Olá, espectadores do Imagine, iniciamos mais um vídeo com todo o respeito a você inscrito e aos familiares e amigos das pessoas homenageadas no vídeo. Ressaltamos que todo o conteúdo exibido no nosso canal está dentro das normas permitidas pela plataforma YouTube. Qualquer dúvida, estamos à disposição no WhatsApp que aparece logo abaixo do vídeo. Esse é o Memorial Vicentino que fica na cidade de São Vicente, litoral sul de São Paulo. Essa é a parte 2 do Memorial Vicentino. Se você não assistiu a parte 1, assista e vale a pena. Quem nos traz as imagens é o nosso amigo Churu Souza. Gratidão ao Churu, que tanto colabora com o nosso canal. E visite o canal do Churu, que é o Dark Candles. Eu vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo. Assista o vídeo até o final e conte pra gente se você gostou. Gratidão e até daqui a pouco! Gratidão ao Churu, que tanto colabora com o nosso canal. Gratidão ao Churu, que tanto colabora com o nosso canal. Gratidão ao Churu, que tanto colabora com o nosso canal. Gratidão ao Churu, que tanto colabora com o nosso canal. Amém. 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 O canal Imagine agradece a todos vocês que ajudam o nosso canal a crescer, deixando seu like, seu comentário, compartilhando. Se você gostou desse vídeo e ainda não deixou seu like, por favor, deixe o seu joinha, dê uma olhada aí se você continua inscrito no nosso canal. Nossos agradecimentos especiais ao Churu Souza, visite o canal do Churu, o Dark Candle 01, no YouTube e a você que enviou imagens também, em breve o seu vídeo estará no nosso canal. Muito obrigada a todos e até amanhã.